Bom galera, ontem tivemos uma call de investidores da Take-Two, dona da Rockstar, falando sobre GTA V e GTA VI e algumas coisas, então vamos lá. Primeiramente, GTA V alcançou a marca de 195 milhões de unidades vendidas, e é muito possível que até o GTA VI ele alcance 200 milhões de unidades vendidas, isso é completamente surreal, por um jogo de 10 anos, é assustador, assustador o GTA V realmente, mas com todos os seus méritos. De acordo com o compartilhado pela empresa, a IP como um todo, toda a IP GTA, alcançou a marca de 420 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Desde o último relatório financeiro, o GTA V vendeu mais 5 milhões de unidades, e saltou de 190 para 195 milhões, o que é completamente assustador. Outra coisa também que foi revelado é que o Red Dead Redemption 2 continua com números insanos, e tá aqui ó, o jogo né, o Red Dead Redemption 2, chegou a marca de 61 milhões de unidades vendidas, isso é, cara, galera, isso é muito, isso é número de Nintendo. Tipo assim, esses são números que só a Nintendo faz, tá? Tipo assim, saiu agora recentemente que o Mario Kart 8, o Deluxe, que é o mais vendido do Switch, vendeu 60 milhões. Red Dead vendeu mais do que o Mario Kart. Vocês tem noção do impacto disso? Coisa que só a Rockstar consegue, né, isso que é verdade. E a Take-Two ainda planeja, né, o lançamento do GTA VI para 2025, né, o aumento absurdo de receitas que eles planejam ainda está em 2025, então por enquanto, sem planos de adiamento. Infelizmente, não tem mais nada, não tem um trailer, não tem uma informação, não tem nada. A gente sabe nada mais do GTA VI a não ser o primeiro trailer, mas vamos aguardar. E aí